O Hezbollah conseguiu atacar com sucesso uma base de controle de tráfico aéreo de Israel na região da Galiléia. Além disso, os militares e estruturas críticas da segurança de Israel estão sofrendo ataques quase que diariamente por parte do Hezbollah. No vídeo de hoje, você verá detalhes de como o Hezbollah está combatendo o Israel com imagens pouco divulgadas, mas bastante esclarecedoras. E se você ainda não é inscrito no Gaceta do Mundo, aproveite esse segundo para se inscrever e também acionar o sininho para os próximos vídeos. Na terça-feira, 27 de fevereiro, o Hezbollah lançou um ataque com até 40 foguetes, muito provavelmente do modelo soviético Katyusha, contra o quartel-general da 146ª Divisão Israelense, localizada na região da Galiléia, um ponto extremamente estratégico que fica na zona onde Israel faz fronteira tanto com o Líbano quanto com a Síria. O ataque se deu poucas horas depois do Alto Comando Militar de Israel ter visitado a instalação. Embora não haja dados revelados sobre feridos entre as tropas israelenses baseadas no local, o fato de os projetos libaneses terem acertado a localidade sem nenhuma dificuldade revelou a grande vulnerabilidade da base e não se exclui o alto risco que o Alto Comando Israelense se submeteu ao visitar o local. Outra instalação que também foi atacada foi uma base de controle de tráfego aéreo no Monte Mehron, também localizada no norte de Israel. A base que conta com aparelhos altamente tecnológicos para a vigilância do espaço aéreo de Israel foi atacada aparentemente por um iso segundo o governo do Estado judeu, afirmou. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram supostamente o local sendo atacado, mas a julgar por estas imagens, a base teria sido atingida por mais de um projétil. Não se descarta a possibilidade de o resbolar ter usado míssil e também foguetes. Mas os ataques da terça-feira passada são só uma pequena demonstração daquilo que o resbolar tem feito desde o ano passado, para ser mais específico, desde outubro, quando Israel sofreu um terrível ataque por parte do Hamas e outros grupos palestinos armados contra a sua população civil. No dia 24 de fevereiro, o resbolar atacou diferentes instalações militares israelenses na fronteira com o Líbano. Observa-se o destemido uso tanto de munições antitanque quanto de foguetes. Os membros do resbolar ficam a pouca distância dos alvos, se aproximando da fronteira de maneira sorrateira em pequenos grupos. Seus combatentes conseguem antes estabelecer um bom ângulo de filmagem para registrar suas ações e, depois, exibir na web. E tudo isso ocorre sem que, por vezes a curtíssima distância, os israelenses percebam. Nestas imagens, outro ataque realizado dois dias antes, ou seja, no dia 22 de fevereiro. Desta vez, o alvo foi o comando da 169ª Brigada Oriental das Forças de Defesa de Israel, em Kiryat Shimonah, também na Galiléia. Ao que parece, o projétil utilizado desta vez foi um míssil guiado que também, com sucesso, entrou no território israelense sem nenhum problema e atingiu em cheio um dos prédios da instalação militar. Ainda em 21 de fevereiro, o resbolar detectou uma reunião de soldados israelenses em uma casa na localidade de Metulá, também na fronteira entre Israel e Líbano. O artefato, provavelmente um míssil antitanque, teria entrado na casa por uma de suas janelas. Mas não sabemos se ocorreram mortos ou feridos. Dois dias antes, em 19 de fevereiro, foi a vez de um posto fronteiriço israelense ser alvo de um ataque de um projétil de precisão. Novamente, o resbolar conseguiu disparar de muito distante, sem ser previamente percebido. Mas o mais impressionante é que esta mesma posição, como vocês estão vendo nestas imagens, havia sido atacada ainda em 17 de fevereiro. Só que o alvo não tinha sido posto de observação, mas sim uma instalação, provavelmente para o uso interno dos soldados israelenses. No dia 15 de fevereiro, foi a vez do posto de fronteira e observação naval israelense de Roche Hanakirah ter sofrido danos por causa do resbolar. O local, inclusive, já foi utilizado no passado como ponto estratégico no processo de negociações entre o resbolar e o governo israelense. Ainda no início do mês, o resbolar conseguiu com sucesso bombardear outras instalações militares na fronteira. Geralmente, os detalhes de tais ataques não são divulgados pelo governo israelense, que por vezes prefere não comentar tais ações. Entre os alvos do resbolar também estão distintos veículos de combate, incluindo tanques e peças de artilharia autopropulsada. Mas as ações do resbolar não estão limitadas contra alvos no solo. Com uma força estimada de 200 mil combatentes, o grupo libanês possui mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e sistemas antiaéreos capazes de abater modernos drones de Israel. E também há suspeitas de que o resbolar já opera sistemas de guerra eletrônica que podem, inclusive, fazer tais drones aterrissar. Neste vídeo, um drone Skylark 1 Lex aparece em poder do resbolar. A aeronave não tripulada desenvolvida pela israelense Elbit Systems é capaz de dar informações a forças terrestres sobre o território do inimigo. A uma altitude de 100 metros, ela é inaudível. Seu alcance é de 40 quilômetros e pode ficar em voo por 3 horas. Os vídeos que eu mostrei para vocês são, na verdade, os ataques mais recentes do resbolar. Uma coisa que impressiona é o alto nível de tecnologia dos seus armamentos, algo que difere o resbolar, por exemplo, do Hamas. E Israel tem tomado diversas medidas para poder retaliar o resbolar, inclusive com ataques aéreos dentro do território do Líbano. Os ataques israelenses, com certeza, têm causado perdas entre os membros do resbolar. O grupo libanês, inclusive, reporta nas redes sociais aquilo que ele chama de mártires, ou seja, os combatentes tombados nos ataques a Israel ou nos ataques de Israel contra os alvos do resbolar. Mas a pergunta que fica é, será que as ações de Israel finalmente cessarão com os ataques do resbolar? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no Gazeta do Mundo e também acionar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o nosso próximo encontro, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho